Receita Federal vai apertar o cerco contra os viajantes que trazem mais de 500 dólares em produtos do exterior sem declarar. Antes mesmo de embarcar, o viajante terá o histórico de suas últimas viagens em mãos da Receita Federal, com os dados sobre os países que visitou nos últimos anos. Até mesmo as compras via internet serão monitoradas de perto. Na volta ao Brasil, os fiscais vão saber quem são os viajantes que costumam gastar além do permitido e terão de pagar as taxas extras. A medida está sendo vista como uma invasão de privacidade, uma vez que o fisco vai solicitar informações que fogem de sua competência.